Esta é a quarta parte, está para as lazas de domingo, apreciem, eu também estou a apreciar imenso, até já. Estou a entrar na Portela, não como é que é, sim, deixei a Portela da Légua, estou a ir agora para um lugar chamado Algás. O mar de um cão, deixando-me entrar perto. O mar de um cão, deixando-me entrar no dia 5 de junho, deixando-me entrar no dia 5 de junho. Estou a ter uma bicicleta, estou a ter uma bicicleta. E está acabando.